Eu finalmente me tornei parceiro oficial do Bad Lion Client e ganhei uma capinha dentro do Minecraft, mano. Pra você que não sabe o que é um client, eu vou tentar explicar aqui pra você de uma forma simples, tá ligado? Client é praticamente outro launcher de Minecraft, só que com vários mods embutidos, tá ligado? Pra PVP, mano, é praticamente isso. Aqui, por exemplo, só apertar o Shift, mano, eu vou abrir o menu dos mods, tá ligado? E aqui tem vários e vários, vários, vários mods. E um desses mods são as capas personalizadas, mano, e aqui tá a minha. Junto com essa capa, eu também ganhei essa bandana aqui, tá ligado? E ela é bem minimalista, mano, do jeitinho que eu gosto. E quem quiser ter esse client do Bad Lion, é só literalmente pesquisar o Bad Lion, tá ligado? Acho muito difícil você não conhecer, mas é só você pesquisar no Google. E aqui no primeiro link, mano, é só tu clicar aqui em download, tá ligado? E caso você queira comprar a bandana ou a capa, mano, eu vou deixar o link aí na descrição, tá ligado? Tá até que bem baratinho, mano, se não me engano tem promoção aqui no Natal, tá, mano, metade do valor. Então, rapaziada, se você quer garantir essa capazinha aqui bonitona, mano, e ainda me apoiar, é só você vir aqui na loja do Bad Lion, no link da descrição e comprar, beleza? Quem comprar a capa e me marcar lá no Insta, tá ligado? Eu vou estar agradecendo aqui em vídeo e vou repostar nos stories, mano. Inclusive, um agradecimento aí, mano, ao Essig, tá ligado? Ele já garantiu minha capa, mano, então muito obrigado e espero que você tenha gostado, mano. Então é isso, rapaziada, vamos aqui pra primeira partida do Bad Wars, tá ligado? Eu puxei o Bad Warsinho do, mano, porque eu tô gravando esse vídeo aqui de madrugada. Ele tá com pouco player, tá ligado? Então, consequentemente, as partidas demoram pra começar. Então é isso, sim, bora aí com o Jonzeira Sexy. Eita, pera, que isso? Uma parada muito legal também, mano, tu se tornar parceiro do Bad Lion, que agora, tipo, no teu nick, ó, fica um YouTubezinho, mano. Eu acho muito bonito. Tô jogando sem fake, mano, então já vai ter gente pedindo print, rapaziada. Nossa, eu dropei minha maçã sem querer, pega. Aí, ok. Vou tá rushando aqui no Aqua. Nossa, ele tá fazendo com madeira, velho. Ah, não, mano. Não sei se eu vou conseguir matar os dois, não, rapaziada. Matei um. Tá aberto. Ixi, não vai dar tempo de quebrar. Não dá o tapa, não. Tá, quebrei. Meu Deus, mentira que eu vou matar os dois, velho. Mano do céu, eu não sei como é que eu saí vivo daqui, rapaziada. Inclusive, eu até esqueci que eu tinha maçã. Se eu soubesse, eu acho que eu me daria melhor ainda. Já vou rushar aqui na cama do azul. Ai, meu Deus. Calma, botar um bloquinho. Bota mais bloco. Pega o combo. Nice. O outro tá usando pra lá, rapaziada. Então deixa eu pegar essa forja aqui, mano. Na verdade, eu acho que o azul quitou. Não sei o que aconteceu, não. Só sei que a forja dele veio pra mim. Ixi, eu perdi minha cama, mano. Meu amigo não tancou, lascou. Tem um verde vindo aqui. Botei bloco errado. Matei. Ah, ele tem cama. Dá nem graça matar. Tô indo pra lá logo. Tem um verde vindo atrás de mim. Ele drogou o Gima. Vou fazer a play... Tô passando aqui rapidinho, rapaziada. Só pra recomendar pra vocês uma das melhores lojas atualmente pra se comprar Minecraft, que é a Zaki Shop. Aqui tem Kade Minecraft com acesso ilimitado. Kade Minecraft original full acesso ilimitado. Capa da Optifine. E o Minecraft que já vem com três capas, mano. Que é a capa da migração, a da vanila e aquela rosinha nova, tá ligado? E, rapaziada, o preço dessa loja aqui, cara, tá muito em conta. Vai por mim. O Minecraft original no site da Microsoft atualmente, se eu não me engano, está a 30 dólares, tá ligado? Que dá mais ou menos um... um pouco menos de 150 reais, tá ligado? E aqui, mano, por 90 reais você consegue comprar um Minecraft original. Já garantir aquela capinha da off, tá ligado? Por 35 reais. Ou até mesmo comprar esse Minecraft original aqui, tá ligado? Que é 10 reais mais caro que o site original da Mojang. Porém, ele vem com três capas, tá ligado, mano? Pra quem não sabe, se você comprar no site oficial da Mojang, você não recebe capa, ok? Então é isso, rapaziada. Eu comprei aqui na Zaki Shop, tá ligado? É uma loja que, particularmente, eu recomendo bastante, mano. É uma loja segura pra comprar teu minezinho, tá ligado? E é isso. Bora voltar pro vídeo. Essa parte daqui, mano, eu vou estar jogando com a minha bandanazinha, tá ligado? Eu não gosto de usar muito ela em vídeo porque eu acho que fica muita informação, tá ligado? Tipo, fica a minha capa preta, a bandana preta, o winter preto. Então, tipo, na hora de gravar vídeo, eu acabo tirando ela, velho. E, rapaziada, mano, eu já tô quase um ano esperando a resposta dos caras, tá ligado? Pra esse negócio do Bad Lion, velho. Mas no início desse ano, eu voltei a tentar entrar em contato. Ixi, o cara caiu igual cocô. Depois de meses e meses esperando, eu finalmente tive uma resposta. O cara quer print, mano? Vou tirar uma print com ele. Ai! Mas o amigo dele não quer print, não, filho. Deixa eu tirar... Oh! Meu amigo matou. Olha que fofo, mano. Ele olhando pro chão. Ele tá pulando agora. Toma, print. Tamo junto, mano. Qualquer coisa, se você não conseguiu pegar a print, você pega do vídeo depois. Mas é isso. Vou continuar rushando aqui pra cá, tá ligado? Vou pegar um dimanzinho e depois ir lá na linha do cara. Não tem um bloco suficiente, mano. Mas eu tenho uma fireballzinha, tá ligado? Tá. Graças a Deus, o cara tá sem fone. Então, ele não ouviu eu chegando com a fire. Aí vai dar tempo de eu pegar uma picareta, né, mano? Quebrar aqui. Beleza. Quebrei. Eu acho que vai nascer um cara aqui agora, velho. Deixa eu ficar aqui embaixo desse bloco. Ai, meu Deus. Pega o combo. Ai, papai. Ah, mano, o cara do meu time me roubou aqui de novo, velho. Eu tô com oito ouro no baú. Era pra eu ter comprado a espada. Vamos ver se meu time cai na trap. Tô me sentindo mal agora. Meu Deus, é o karma. Oxe. Ué. O que que tá acontecendo nessa partida, velho? Ih, tem uns caras aqui. Calma, deixa eu comer uma maçãzinha antes de ir. Nossa, o cara do meu time me chamou de gostoso, velho. Que que é isso? Tá. Matei um. Tá, pelo menos um matei, velho. Será que ele pegou a forja? Ó, o cara sabe explitar, mano. Que isso? Pode jogar com o cara sim, rapaziada. Cê é louco, mano. Cheguei aqui na ilha até desanimada, achando que o cara ia pegar a forja. Mas não, o cara dividiu certinho. Eu vim aqui na cama do amarilo. Mas antes, deixa eu só pegar esse dimanzinho aqui, velho. Porque eu acho que tem quatro. Porque ninguém veio. Não tinha quatro, não tinha três. Mas tá bom, tá bom. Dá pra pôr uma chape e uma armadura. Eu vim aqui quebrar a cama do amarilo. Calma, aqui. Quebrei, ok. Rapaziada, eu vou tentar fazer um negócio, mano. Ó, vou usar o emote. Será que ele vai conseguir me ver, rapaziada? Calma, eu vou usar de novo. Chamei a atenção dele. Agora eu vou me camuflar, velho. Ó, ó. O cara não tinha me visto. Meu Deus. Mano. O cara não tinha me visto, rapaziada. Ó, vamos ver se esse aqui vai me ver. Ó. Ai, mano. Esse cara não me vê, rapaziada. Isso é louco que OP, velho. Vou ruxar nele aqui agora. Nossa, ele tá com de vida, velho. Não. Não corra, não. Não corra, não corra. Vou de TNT, velho. Vou de TNTzinha mesmo. Pegar um impulso. Calma, ele acha que vai me enganar. Matei, mano. GG. Tá, agora só tá faltando o último amarelo. Que se não me engano é aquele cara que tava escondido. Ah, ele tá bem aqui no meio, mano. Deixa eu pegar ele. Ele foi pro lugar exatamente que eu queria, mano. Um lugarzinho fechado, tá ligado? Vixe, ele comprou o arco de... De esmeralda, mano. Meu Deus, velho. Não, mano. Esse arco é muito OP, cara. Ah, mano. Ele vai ficar de longe com o arco. Calma, eu vou ter que botar a TNT aqui e pegar impulso, rapaziada. Calma. Pega o combo. Ah, mas ele tá na parede. Não tinha nem o que fazer, velho. Sendo bem sincero, eu nem sabia que eu tava sem cama ali, velho. Nossa, é muito ruim essa sensação de você jogar achando que você tem cama, tá ligado? Aí não vai ter problema morrer. Mas quando você vai ver, você tá sem cama, velho. Mas, nossa, eu me distraio muito com o game, tá ligado? Então, acaba que eu nem percebo quando eu perco ou coisa assim. Bom, o time roxo foi expulso da partida, velho. Não sei se ele tava cheatado, o que é que ele tá. Só sei que ele foi expulso. Calma. Levo o combo. Ó. Matei também. Eu vim aqui explitar pro meu amigo, velho. Ah, ele não quis pegar. Beleza, né? Ok. Agora eu vou rushar ali no branco. Ok, cheguei. Tem um verde aqui. Na verdade, nem branco tem, velho. Madara cheat o nome do cara. Que isso? Pega o combo. Ai, meu Deus. Que isso, velho? Que bracinho é esse? Mano? Deixa eu ir lá pra ilhador verde. Subir aqui na árvore. Nem sei se isso aqui é considerado uma árvore, mas acho que sim, né, rapaziada? Agora eu torcer pra que meu amigo venha comigo, mano. Porque senão eu não vou conseguir matar esses dois caras, não. Calma. Agora eu vou ajudar meu amigo. Calma. Quebra, quebra, quebra. Ai, eu não consegui quebrar. Meu Deus, mano. Esse cara comba muito, velho. Que isso? Mano, meu time pegou de novo tudo da forja, velho. O quê? Ah, ele falou que tava no baú, ó. Que fofinho, mano. Beleza, eu não tô mais triste com ele, não. Ah, eu acho que tem nenhum vermelho aqui, mano. Então eu vou aproveitar pra quebrar a cama deles. Vixe, não era pra eu ter gastado a minha Fireball, mano. Era a única que eu tinha. Quebrando aqui a cama do amarelo. Na verdade, não, né? Porque eles não são sem ferramenta. Deixa eu matar esse vermelho aqui. Matei. Agora quebra a cama do amarelo. Ah, os caras querem print? Vamos, print. Vamos, vamos, vamos. Agora, se vocês me matarem, eu vou ficar triste, mano. Ah, não saber que eles estão meados, né? É mais fácil eu matar eles com um hit do que eles me matarem. Tá, eu acho que tiraram o print. Se não tiraram, mano. Eles vão pegar do vídeo depois. É isso, rapaziada. Tamo junto, mano. Ok, agora só falta aqueles verdes. E, mano, meu time morreu, tá ligado? Então, eu tô sozinho. Mas deixa eu ir lá de Fireball, tá ligado? Chegar um pouquinho mais rápido. Fazer aquele clutchzinho de cria. E agora eu ia caçar esses caras, mano. Porque eu não sei onde eles estão, tá ligado? Tá, eu achei um ali agora, mano. Eu acho que eu vou logo atrás. Pra não perder de vista, tá ligado? Eu vou tentar pelo menos ganhar essa parte daqui, né, mano? Porque até agora eu não ganhei nenhuma. Ai, meu Deus. Já tem um cara aqui, velho. Susto. Isso. Tá, o outro tá no meio. Calma. Matei, mano. GG, rapaziada. Tá, rapaziada. Eu consegui achar uma partidinha aqui de solo, tá ligado? Finalmente, né, rapaziada. Não aguentava mais jogar contra duas pessoas. Fazer aqui aquela minha pontezinha. Pegar o cara distraído. Ixi, morreu. Será que dá tempo de quebrar a cama? Ai, papai. Deu tempo. Só tem senhorinha aqui bugada. É só jogar outro em cima que vai desbugar, velho. Não sei pra que essa TNT chegue, mas eu acho que chega, né? Ui, se eu não errar o timer. Calma. Vou usar um emote aqui. Será que ele consegue me ver com o emote? Acho que ele vem, rapaziada. Ó, perdeu até a mira. Tá, agora eu vou atrás desse vermelho, mano. Ele tá agachadinho ali. Ele pensa que eu não vi ele, mano. Vou pegar ele. Ó, ó. Olha, ele tá nem me vendo. Ah, ele me viu sim, eu acho. Ele deve tá com a Perspective Mod. Vamos, tapinha. Ó, vou fazer. Vou fingir que eu não vi, hein. Vai pra trás, pra frente. Ó, pega o combo. Calma. Ai, morri. Ai, velho. Eu quase que morro, rapaziada. Pior que eu comprei uma armadura no lugar da maçã. Vai dar pra eu ter comprado a maçã. Agora eu vou lá nesse cara. Ele vai tá bem mais forte que eu, mano. Vou quebrar aqui. Calma. Ah, ele desistiu de vinho, eu acho. Não, desistiu não, mano. É, desistiu, entre aspas, né. Será que ele tem Fireball? Mano. Aliás, que espada é esse dele, velho? Acho que é a do Bad Lion, né? Ai, eu achei que eu tinha matado ele já. Matei. Ok, GG. Deixa eu ver aqui nesse Dimazinho aqui, tá ligado? Já garanti aquela Sharpe, rapaziada. Vixe, tem um verde aqui, mano. Ele tem cama, mano. Não sei se vale a pena em PVP. Vixe, ele tem mais cama, não. Vale a pena em PVP, sim. Ai, 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 ai. Se eu não morrer, né? Coisa que eu acho que eu vou. Ou não. Ai, um hit. Ok, matei. Ah, rapaziada. Agora só tá faltando esse azul, mano. E ele não tem cama. Então, ui. Matei. Não, voltou. Filha da mãe. Matei, rapaziada. GG, mano. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá ligado? Videozinho simples, mano. Mas só pra anunciar aqui minha nova capa pra vocês do Bad Lion. E como eu disse no início do vídeo, tá ligado? Se você quiser comprar a capa, mano, me marca lá no Insta, tá ligado? Que eu vou estar repostando seus stories. E ainda por cima eu vou agradecer aqui em vídeo, mano. Então é isso, rapaziada. Deixa o likezão, mano. E quem chegou aqui, comenta batata, velho.